Meus amores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um Boletim Informativo aqui do canal Fabiana Cardoso. Como sempre, trazendo para vocês as melhores informações e as notícias mais importantes do dia para vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Nesse vídeo aqui, vamos tratar de assuntos de suma importância para vocês beneficiários do Auxílio Brasil. Vou estar trazendo aqui as últimas informações do dia de hoje aqui para vocês. Vamos falar sobre encerramento da folha de pagamento no dia 4 de novembro. Encerramento da folha de pagamento no dia 4 de novembro. Vamos falar sobre calendário antecipado. Calendário antecipado do mês de novembro. Muita atenção nas últimas informações e as últimas atualizações a respeito deste assunto aqui nesse vídeo para vocês. Outro detalhe também, novos aprovados. Fabiana, teremos novos aprovados no Auxílio Brasil a partir do próximo mês de novembro? Vamos ter novos aprovados no mês de novembro? Como que vai ficar toda essa situação agora com a derrota do presidente Bolsonaro? Tem ainda chances de o governo federal aprovar novas famílias para adentrarem aí no Auxílio Brasil? Então, muita atenção porque esse vídeo aqui tem muita informação importante. O que é que o governo federal está preparando para vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil? Quer ter acesso a todas essas informações, essas últimas informações? Fiquem coladinhos nesse vídeo. Não percam nem um segundo porque tem muita informação importante que vocês precisam ter acesso. Eu vou trazer imediatamente a partir de agora nesse vídeo para todos vocês. Antes, é claro, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal para ficar sempre por dentro das novidades. Vem muita novidade nos próximos dias, nos próximos meses para vocês beneficiários do Auxílio Brasil. Então, não perde tempo porque esse aqui é um canal totalmente voltado para as famílias de baixa renda, para as famílias que estão no cadastro único, para as famílias do Auxílio Brasil e do BPC Loas. Então, não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo no canal, tá? Aqui embaixo tem a palavrinha em vermelho chamada Escrever-se. Clica em cima que você já está inscrito gratuitamente nesse canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhem esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Claro, deixa o like, deixa o joinha, dá uma força tremenda para o nosso canal. E ó, as informações que eu vou trazer aqui são muito importantes, tá? Sobre o encerramento da folha de pagamento do mês de novembro. Então, você que está mexendo principalmente através do Facebook, tá? Compartilhem, senta o dedo, explode esse vídeo para que ele chegue nos outros beneficiários do Auxílio Brasil, para que eles saibam de tudo a respeito desse pagamento do Auxílio Brasil aqui no mês de novembro. Então, outro detalhe também, tá? Não esqueça de deixar o like, deixar o joinha de vocês, tá? É muito importante. Compartilhem, gente. Compartilhem, compartilhem e muito esse vídeo. E não esqueça que eu estou lá no Instagram, Fabiana Cardoso Contadora, aguardando, né, todos vocês. Sem mais delongas, vídeo bem rapidex aqui para todos vocês, trazendo as últimas informações, as últimas atualizações aqui para vocês. Antes de falar sobre esse, né, o encerramento da folha de pagamento no dia 4 de novembro, e do calendário antecipado, atenção aqui para os novos aprovados. Muita gente perguntando, Fabiana, agora com a derrota do presidente Bolsonaro, será que ainda existe chance de termos novos aprovados no Auxílio Brasil aqui, nesse mês de novembro? Pessoal, ao que tudo indica, teremos sim. Segundo o ministro Ronaldo Bento, né, eles estariam zerando a fila de espera do Auxílio Brasil todos os meses. Tanto é que desde o mês de agosto, quando foi aprovado ali quase 3 milhões, né, de famílias, de lá para cá, sempre tem novas famílias sendo aprovadas no Auxílio Brasil. Teve ali 400 mil famílias, teve 500 mil famílias, né, em agosto, setembro, outubro, sempre tivemos aí novas famílias aprovadas. E com certeza nesse mês de novembro não vai ser diferente. Não possivelmente teremos sim novas famílias aprovadas, né, no Auxílio Brasil, nesse mês de novembro. E a notícia é boa, né, e eu vou estar aguardando, porque assim que for confirmada essa notícia pelo Ministério da Cidadania, eu vou voltar correndo para trazer essa informação para vocês que são inscritos aqui nesse canal. Então sim, gente, tá? Para quem está me perguntando se existe possibilidade, a resposta é sim, o governo federal disse que todos os meses iria estar zerando a fila de espera para quem está ali, principalmente cadastrado em extrema pobreza, aquelas famílias que estão lá no Cade Único, registrado ali com a renda per capita de 110 reais, de 105 reais para baixo, né, que está ali na extrema pobreza, principalmente essas famílias estão tendo preferência, né, prioridade aí para adentrar no Auxílio Brasil. E com certeza neste mês de novembro teremos sim novos aprovados, se Deus quiser, eu vou estar trazendo essa informação para vocês em primeira mão, por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui embaixo nesse canal. Agora aqui, gente, bem rapidinho, hoje trazer a informação da antecipação do calendário, né, da antecipação de novembro aí do calendário de vocês, do beneficiário do Auxílio Brasil, muita atenção porque muitos beneficiários perguntando sobre encerramento da polha de pagamento, já que até esse momento, né, o governo federal não anunciou o novo calendário antecipado, como é que vai ficar essa situação da polha de pagamento? Pessoal, a polha de pagamento, né, praticamente em todos os meses, ela é finalizada ali por volta do dia 4, do dia 5, do mês vigente, daquele mês ali que vai acontecer aquele pagamento. Então, principalmente para as novas famílias que estão aí de olho, né, para ver se vão ser aprovadas. Sempre a partir do dia 4, dia 5, por exemplo, no mês de novembro, no dia 4, já foi ali divulgado ali que a polha de pagamento havia sido encerrada no dia 4 de novembro, então, provavelmente, no 4 de outubro. Então, provavelmente, aqui nesse mês, né, de novembro, no dia 4 de novembro, provavelmente, deve ser divulgado ali o encerramento também da polha de pagamento do mês de novembro. Atenção, gente, tá? Quando for anunciado o encerramento da polha de pagamento, para vocês que estão lá na fila, lá no cadastro único, para ver se vocês foram aprovados ou não, assim que for divulgado, né, lá para o dia 4, dia 5, normalmente acontece entre o dia 4, dia 5, dia 6, acontece divulgação desse encerramento da polha de pagamento e assim que ela for divulgada, vocês aí, os novos aprovados, a podem verificar no aplicativo do Auxílio Brasil, no aplicativo Caixa Tem de Vocês, se você, se a sua família foi contemplada para começar a receber o Auxílio Brasil nesse mês de novembro, ou seja, através do 111, vocês podem ligar para verificar também, através dos aplicativos, vocês podem verificar também, através, né, da ouvidoria do Telegram, do Ministério da Cidadania, vocês podem verificar também, então, a partir do encerramento da polha de pagamento, que provavelmente deve ser divulgado no dia 4, 5, no dia 6, aí sim vocês terão acesso à informação, se vocês foram ou não incluídos nesse pagamento do mês de novembro. Agora aqui, para encerrar o vídeo, bem rapidinho, né, a atualização, gente, tá? Notícia de última hora aqui para vocês, a última atualização do dia a respeito, né, do calendário antecipado do Auxílio Brasil. Até esse momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, não foi divulgado, tá, gente? Pessoal, está todo mundo sumido da rede social, todo mundo acúpula do governo, somente o Paulo Guedes fez ali uma postagem agora no finalzinho da tarde, mas por enquanto, todo mundo, site oficial do Ministério da Cidadania, nenhuma alteração, né, nessas últimas horas, ministro Ronaldo Bento, Daniela Marques, presidente Bolsonaro, todo mundo caladinho, então, até esse momento aqui, né, no site oficial, né, do Ministério da Cidadania, gente, até esse momento, nada do novo calendário antecipado aí, publicado pelo governo federal. Até esse momento, vocês estão vendo algum canal, divulgando algum calendário para vocês, gente, são apenas suposições, são apenas opiniões de quando poderia ser esse pagamento de vocês, mas pode ter certeza que quando eu disser para vocês, pessoal, peguem papel, peguem caneta, estou trazendo para vocês o novo calendário antecipado, vai ser, eu só vou trazer quando sair o calendário oficial, gente, por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui nesse canal, porque eu só vou trazer aqui o calendário oficial antecipado aqui para todos vocês, eu não vou trazer aqui prováveis datas, fazer vocês perder o tempo de vocês com possíveis datas, não. Quando vier aqui com o calendário, vai ser o calendário oficial antecipado, que segundo o ministro Ronaldo Bento, seria antecipado, sim, no mês de novembro, mas até esse momento em que eu estou gravando aqui esse vídeo, não foi divulgado nada, até esse momento nada publicado lá no Diário Oficial da União, aquela instrução normativa que eu disse para vocês que estou acompanhando o Diário Oficial da União, até agora nada publicado lá e muito menos nada divulgado aí de calendário novo, antecipado pela Caixa e nem pelo Ministério da Cidadania, e se Deus quiser, a qualquer momento eu volto para trazer este novo calendário, se Deus quiser, vai ser antecipado, sim, mesmo com a derrota do presidente Bolsonaro, teremos antecipação deste calendário, sim, aí desse mês de novembro, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui das informações, divulguem esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, não se esqueçam de se inscrever no canal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.